Cara, essa pergunta quem é leilane é, pra começar, já é difícil pra caramba, né? Porque eu acho que não tem uma leilane, tem um monte de leilanes. Assim, depende do meu momento. Você tem a leilane mãe, você tem a leilane profissional, você tem a leilane namorada, você tem a leilane ex-mulher, você tem a leilane que malha, você tem a motoqueira, você tem um milhão de leilanes. E eu gosto exatamente de ser um milhão. Olha, eu acho que essa luta contra o machismo é uma luta que não tem volta, primeira coisa. Eu acho que não é uma luta, eu acho essa palavra um pouco ruim. Porque eu acho que ela é uma consciência. E à medida que você toma consciência, você exige os seus direitos. Quando nós vivíamos numa ditadura, você não tinha muito direito de perguntar as coisas, porque o governo não te dava esse direito. Então você não se sentia no direito. Quando você vivia, se você tem uma ditadura machista, você não se sente muito no direito de exigir que o homem te respeite. Mas na medida em que você toma consciência que é uma relação de igual para igual, não é uma luta, é uma consciência do seu direito. E eu acho que essa consciência vem aumentando e vai aumentar. Eu acho que não é uma questão de, ah, mas então homens e mulheres são iguais? Não, gente, homens e mulheres são deliciosamente diferentes. Adoro homens, adoro mulheres. São seres absolutamente diferentes, que raciocinam diferente. A forma de raciocinar é diferente. Uma série de coisas me encantam nas duas formas de ser. A hashtag me too, o deixa ela trabalhar, o não é não, é apenas uma coisa de ser assim, me deixa? Eu vou fazer o que eu quero. E eu vou fazer o que eu quero não é um egoísmo. Talvez tenha até que passar por uma coisa excessivamente radical para depois voltar para o meio termo, entendeu? Porque as pessoas não percebem o machismo, é uma coisa que está tão entranhada que muitas vezes as pessoas não percebem. As próprias mulheres, pior do que um homem machista, é uma mulher machista. E mesmo os homens, eu costumo dizer o seguinte, temos que ter muita consciência da nossa responsabilidade, porque nós mulheres participamos da educação dos filhos, muitas vezes quase que num percentual maior do que os homens. Então somos nós que estamos criando essas consciências. Eu tenho dois homens, eu tenho dois filhos. Então lá em casa, eu tinha marido e dois filhos. Se eu não botasse eles para assumir certas responsabilidades, eu ia ter que trabalhar para os três. Então lá em casa, todo mundo botava a mesa, todo mundo tirava a mesa, todo mundo ajudava com a louça, todo mundo fazia a cama e quando ia viajar, os meninos lavavam cueca. Ah, mãe, não vou lavar cueca. Falei, querido, então usa cueca suja, porque eu lavo as minhas calcinhas e eu não tenho uma cueca para cada dia da viagem. É só você ter a consciência de que as pessoas, em algumas situações, são seres humanos. Não importa se você é homem, se você é mulher, se você é trans, se você é bi, se você é gay, Somos seres humanos e temos que nos respeitar. Então a hashtag específica do deixa ela trabalhar, ela veio no esporte, porque alguns setores são um pouco mais difíceis. Eu imagino, eu nunca fiz esporte. É uma parte que realmente eu fiz muito pouco na minha vida profissional. Mas o esporte é um ambiente muito machista. Então é muito difícil, deve ser muito difícil para as meninas trabalharem. Quando eu comecei em jornalismo, eu era guria na Globo de Brasília, começando, e uma das minhas decisões, eu sou formada pela UNB e comecei a trabalhar na Globo de Brasília, no fim da ditadura, tá? Comecinho da redemocratização. E uma das minhas decisões de sair de Brasília e pedir emprego na Globo Rio foi porque uma vez eu estava com o meu primeiro marido, eu tinha recém-casada, novinha, novinha, 22 anos, 21 anos, e a gente foi para um restaurante, em Brasília tinha poucos restaurantes, muitos políticos, e todo mundo vai aos mesmos restaurantes. E eu estava ali, super feliz, tinha juntado dinheiro com o meu maridinho para a gente ir naquele restaurante e tal. Quando eu fui pagar a conta, o meu ex-marido pediu a conta, o garçom chegou, o maître chegou e falou assim, olha, o senador ali já pagou. Eu falei, como é que é? Aí o senador só fez assim para mim de longe. Aí eu fiquei muito constrangida, fui lá e falei, olha, o senhor não devia fazer isso. Imagine, minha filha, não tenho o menor problema. Eu falei, olha, isso me constrange, eu não faço isso não. Imagina, minha filha, eu tenho certeza que você vai poder me retribuir a qualquer hora. Ele quer que eu retribua? Eu não pedi para ele pagar o meu jantar? E ele já está me cobrando o jantar que ele pagou sem que eu pedisse? Então eu acho o seguinte, não importa se é no cinema com a hashtag Me Too, se é no jornalismo esportivo ou qualquer outro jornalismo com a hashtag Deixa Ela Trabalhar, se é no carnaval com o Não É Não, o importante é que as pessoas tenham consciência da liberdade do outro. O outro não é obrigado a fazer o que você acha que ele deve fazer. Acho que liberdade tem a ver com honestidade. Se você está fazendo uma coisa que você se sente bem, eu não consigo me imaginar livre sem ser sincera. Eu não saberia viver escondido. E assim, em momento nenhum essa mudança me pareceu uma afronta ou me pareceu uma coisa errada. Não! Meu Deus do céu, são seres humanos. Eu posso gostar de um homem, posso gostar de uma mulher. Por que não, se você... Porque dizem que eu não posso me apaixonar por uma mulher, porque dizem que não é correto. Quem disse que é correto? Essas teorias são criadas pela cultura que a gente vive hoje. Eu não vou ficar dentro da caixinha dos parâmetros que foram criados. Eu pretendo ser coerente com o que eu sinto. Acho que isso é a coisa mais importante pra mim. É ser coerente com o que eu sinto, respeitando o outro. Eu botei aquela foto e eu nem percebi o escândalo que foi. Nem percebi. Porque foi um Natal, a gente estava num sítio. E, sabe assim, já tem várias outras fotos no Instagram da gente. Não era uma coisa de que... Agora eu vou... A Leilani agora saiu do armário. Não existe isso, gente. Não existe agora. Quem me acompanha, quem é meu amigo, me encontra em festas. As pessoas me encontram em festas. Agora, ah, mas por que você não fala disso? Gente, porque se eu tivesse namorando um homem, eu não ia ficar dizendo sobre isso o tempo todo. Por que eu tenho que falar se eu estiver namorando uma moça? Que diferença faz? É a minha vida. Eu não preciso dar satisfação disso. Uma época eu achei que eu ia estar viva pra ver o Brasil melhorar. E eu agora tenho minhas dúvidas. Não estou muito segura. Eu brinco, né? Que tem os do bem e os do mal. Às vezes eu acho que os do bem estão ganhando. Porque a gente tem as pessoas que estão, por exemplo, fazendo purpurina biodegradável. Você tem as pessoas que estão fazendo um trabalho pro meio ambiente. Tem quem está cuidando do meio ambiente. Mas tem tanta gente destruindo. Então, eu... Aí você vê assim, em algum... A maioria dos países, a gente está tendo um retrocesso. A gente está tendo, a gente vê movimentos que o nazismo está voltando. Outro dia picharam, profanaram um cemitério judeu com um monte de suásticas. Meu Deus, a Segunda Guerra foi outro dia. Não tem nem 100 anos. E as pessoas já esqueceram aquilo tudo. Então, eu não sei nesse mundo dos que tem os do bem e os do mal. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Mas o meu neto está aí. Eu tenho um neto de 3 anos. E eu gostaria imensamente que ele vivesse num mundo melhor. Esse talvez seja um sonho. Que ele vivesse num mundo melhor.